O sepultamento do jovem Júnior Clayson Mesurão foi na manhã desta quarta-feira no cemitério municipal de Maringá. O jovem Segurança, de 21 anos, foi a primeira vítima fatal do trânsito maringaense neste ano de 2013. Amigos e parentes se reuniram na Capela do Prever para a última despedida. Júnior era o filho mais velho de uma família de dois irmãos. Solteiro, morava com os pais no Parque das Laranjeiras. Como segurança, trabalhava para uma empresa de Maringá. Na noite de domingo, o Júnior estava de serviço. Havia sido escalado para o plantão. O jovem, como contou os amigos, realmente gostava da profissão. Era por volta das nove e meia. Ele passava pela Avenida Curitiba, na Zona 5, quando na esquina com a rua Joaquim Nabuco foi atingido em cheio por um carro, que, segundo informações, trafegava em alta velocidade pela contramão e ainda invadiu a preferencial. Na hora do cortejo, agentes de segurança, também com motocicletas de várias empresas de Maringá, se reuniram para prestar a última homenagem ao amigo. O caso do jovem está cercado de muita comoção e revolta. O homem que provocou o acidente que matou o segurança estava embriagado e fugiu sem prestar socorro. Valdir Tavares da Silva ainda foi preso em flagrante. Passou pelo teste do bafômetro e foi autuado por embriaguez ao volante e omissão de socorro. Ele continua preso e vai responder agora por homicídio. Enquanto Valdir, agora em sã consciência, analisa a besteira que fez na nona subdivisão policial de Maringá, a família tenta encontrar forças para superar a dor. O motorista que está preso contou em depoimento que tomou sete cervejas de garrafa antes de dirigir. O motorista que está preso contou em depoimento que tomou sete cervejas de garrafa antes de dirigir.